Aço, arte, automobilismo. Em que ponto do traçado eles se emparelham? O novo troféu de campeão da Stock Car reúne em uma única obra toda a emoção, movimento e conquista que são parte do aço, da arte e do automobilismo. Há 25 anos atrás eu aprendi com a ArcelorMittal que eu poderia transformar chapas de aço em arte. O aço é uma matéria-prima realmente incrível, ela pode ser dobrada, soldada, sem perder suas características, além de ser um produto sustentável. Eu e a ArcelorMittal somos parceiros há muitos anos, eu fico muito feliz nessas parcerias com empresas que têm a palavra sustentabilidade, menor impacto ambiental na sua pauta. O aço é uma matéria-prima que pode ser reciclável, renovável, então é uma cadeia contínua. Nesse desafio que foi criar o troféu para Stock Car, foi uma parceria boa entre a ArcelorMittal e o time Stock Car. Então eles foram me apresentando o que era esse universo, como eram as corridas, a importância desse troféu que contivesse cada etapa do circuito. Então são seis hastes, a cada haste daquela representa um circuito onde houve uma corrida no passado, que se entrelaçam sustentando um círculo maior, que é uma circunferência perfeita. Então esse círculo eu procurei, na verdade, utilizar a própria logo da Stock Car, né? E eu comecei a vazar no metal essa logo e foi muito interessante porque deu a ideia da bandeirada, do pneu, da freada do carro, passou uma ideia de velocidade, então eu fiquei realmente muito feliz com o resultado. Sempre uma grande honra, novos desafios. A partir deste ano, a conquista da Stock Car será ainda mais marcante, celebrada, única, como o aço, a arte e o automobilismo. ArcelorMittal. Aço oficial da Stock Car. ArcelorMittal. 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 ArcelorMittal.